Vou compartilhar com o pessoal que foi o WordPress, que foi o meu primeiro passo para o sucesso. Eu iniciei no litoral, em Bé, uma empresa onde a gente faz sites de sistemas e o WordPress foi o ponto inicial para eu vir para a parte do Dev e entender um pouco mais e conseguir clientes. Então, aqui é um pouco de mim, eu sou formado em administração hoteleira, eu sempre boto hoteleira, até está falando pessoal, porque eu sempre acho que vai ter alguém conhecido que vai dizer que se eu botar só administração, não, tu fez administração voltada para a hotelaria, então, que é a mesma administração, só que algumas coisas peculiares. Então, eu sempre fui um amante da tecnologia, sempre fui atrás de tudo isso, sempre fui bem informado, sou curioso, sou interessado, sou curioso. É muito bom ser curioso, a gente sempre pesquisar, sempre estar informado, por isso que eu coloquei duas vezes, eu sou pai de duas crianças lindas, então, isso é uma parte da minha formação também, eu aprendo muito com eles. Então, eu me formei em tecnoinformática, que foi onde eu tive toda a minha base para poder montar a empresa e entender tudo o que rola nesse mercado. Sou desenvolvedor e sou webdesigner também. Então, qual é que foi o meu primeiro job? Foi um site. Então, como é que eu conheci o WordPress? Eu tinha, logo quando eu me formei em informática, eu abri uma loja de técnico informática, de manutenção de computadores, mas não era isso bem que eu queria. Então, eu conversei com o meu sócio, que eu conheci no curso, e comecei a pesquisar sobre sites e entender o que funcionava o WordPress. Um dia chegou um cliente e falou para nós assim, vocês fazem site? Eu falei, o que a gente faz? E o meu sócio me olhou assim, como assim a gente faz? Ele não falou nada, depois ele foi embora, cara, como é que a gente faz? Cara, tem um monte de gente, tem um monte de ferramenta na internet, tem um monte de gente que ganha grana com isso, vamos fazer. No fim, aquele cliente não quis fazer o site, e a gente começou a conhecer plataformas de freelance, 99Freelance, Workana, tem outras várias, e numa dessas um cliente nos aceitou. E daí, vamos lá, vamos pegar, fazer portfólio, vamos entender tudo o que acontece e vamos fazer isso. Então, o que era esse projeto? Que daí começa o perrengue, de entender uma plataforma. Era um job de outro desenvolvedor, a gente não sabia nada de WordPress. Então, quando a gente recebeu tudo, a gente botou em localhost ali, que a gente trouxe para dentro do nosso computador, a gente começou a ver que era muito complicado. Era tudo muito complicado, a gente começou a estudar, então a gente teve que estudar todo o WordPress, o funcionamento, entender sobre o tema Child, não sei se alguém sabe o que é o tema Child, tem bastante desenvolvedor aqui. É um tema que a gente usa para poder fazer alterações no tema principal, que não altere o core do tema. Para poder a gente fazer o que o cliente queria. Então, a gente estudou todas, quase toda não, mas a documentação que a gente precisava do tema, que é muito importante quando tu pega um trabalho de customização dentro de um tema, ler a documentação, ver o que é possível fazer, o que não é possível fazer e também estudar o core do WordPress, para poder fazer tudo o que tu precisa. Então, assim, como é que o WordPress nos ajudou a fazer isso na nossa carreira? Ele nos ajuda com a agilidade, com a simplicidade, tanto para desenvolvedor como para cliente, porque tem muita documentação, tem muito fórum falando sobre isso. E os plugins, todo mundo já falou aqui que os plugins são uma facilidade, tem que ter os cuidados sempre com tudo. E o que eu sempre, a gente já, a gente fez diversos trabalhos, inclusive para, a gente tem um cliente que é do litoral ali, que ele é um jornal web, que a gente usa a ferramenta WordPress e vários plugins, que eu acho que às vezes o nosso cliente, ele precisa, ele gosta de saber o que está rodando por trás do site dele. Eu acho que o WordPress dá isso e ele se sente com o dono da ferramenta. Porque ele olha onde é que está a página, o que que tu fez, o que que tu não fez, o que que está usando, tudo isso. Então, a gente sempre procura usar o WordPress por causa disso. Quando tem blog ou alguma coisa assim, também é a ferramenta principal nossa que está em mente. E uma das outras partes que eu vim falar, eu vim falar um pouco sobre o WordPress, o que que ele ajudou na nossa carreira, para alavancar, assim, que eu acredito que foi um ponto de sucesso. E um outro ponto, assim, que eu queria conversar bastante, não sei se todo mundo trabalha freelance ou autônomo. Tem alguém que é autônomo aqui? Trabalha? Pouca gente. Alguém já trabalha remoto? Pouca gente também. Então, assim, a gente formou a nossa empresa, eu e o meu sócio, e a gente trabalha extremamente remoto. Onde tiver uma internet, é o nosso trabalho. Ah, é bonito, né? Isso é bem amoroso, falar, ah, tu vai trabalhar na beira da praia, lá, de chinelo de dedo. Não, mas não é bem assim, né? Por que que não é bem assim? Por que, será que o cliente está preparado para esse tipo de trabalho? Tá? Não tá? O que vocês acham? Não tá? Não, né? Não tá preparado. Nem todo cliente está preparado para isso. Então, tem que ter muito cuidado com o cliente que tu capta, o que que tu vai fazer. Eu já tive casos, assim, de clientes, como eu falei, eu sou a uma hora de Porto Alegre aqui, moro no litoral, tem cliente aqui em Porto Alegre, que ele me pediu para marcar uma reunião, eu vim de Porto Alegre, vim para cá, para Porto Alegre, e ele queria que eu trocasse a cor de um botão, que ele não estava gostando, a cor do tom de verde. Então, esse cliente não está preparado para isso. Aconteceu, é história verídica. E tem clientes que eu tenho, eu tenho cliente em São Paulo, tenho cliente no Amapá, que eu não conheço pessoalmente, só conheço virtualmente, e eu trabalho com ele desde que eu abri a empresa, faz três anos que eu tenho a Pipa 7, e a gente trabalha com ele tranquilo, trocando informações, reuniões, Skype, reunião pelo Zoom, por tudo. Tem que conhecer também as ferramentas para a gente trabalhar remoto. Então, eu denomino, assim, clientes, dois tipos de clientes. O primeiro é o cliente de toque, que precisa te tocar, precisa estar na frente, precisa apertar a tua mão, precisa olhar no teu olho, mas pessoalmente, numa mesa, para dizer que precisa trocar a cor do botão. E o cliente de hoje, cara, eu acho, do mercado, eu acho que está trazendo isso, o cliente hoje, ele está querendo um negócio e querendo agilidade também. A gente sempre trabalha, quando a gente tem projetos pilotos, de uma forma bem dinâmica. A gente usa as ferramentas, e no primeiro momento, para fazer o projeto mais rápido possível, para ver se vai trazer rentabilidade. A gente entra em parceria em vários projetos, nesse sentido, porque a gente quer saber se vai dar certo. Então, a gente utiliza o Elementor para fazer layouts rápidos, utiliza o WordPress com temas. Depois que está andando, a gente ou customiza o tema, faz o próprio tema no WordPress, para consolidar, já no mercado, se a marca já está consolidada. Então, a conclusão de tudo isso que eu sempre falo, que é assim, ache seus clientes e ache a sua melhor forma de trabalhar. Não adianta que aquele cliente que a gente fez um sistema para ele, que ele quer trocar o botão e a gente está longe. Ele sabia que a gente estava longe, mas ele gostava desse aperto de mão, de tomar o cafezinho, de participar de uma reunião longa, que não leva a nada. Então, a gente tem que achar o cliente que nos satisfaça e que a gente satisfaça ele. Então, graças a Deus, a gente conseguiu alguns. Esses são alguns dos nossos clientes que a gente já fez, todos na plataforma WordPress. Então, a gente tem três anos de existência, a gente tem um sucesso, eu falo por causa disso, porque a gente tem clientes onde a gente conseguiu trazer a melhor solução para ele, a melhor rentabilidade. E eu falo de sucesso porque a gente começou como frila, a gente está só com três anos, a pipa. A gente está presente em São Paulo, a gente já fez trabalhos em São Paulo, Amapá, Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, na capital. A gente tem cinco clientes fixos hoje, pagando mensal. Então, e a gente tem três projetos em andamento, sendo que dois plugins em WordPress, que é uma outra vez que a gente começou a fazer agora, que é fazer plugins. Um a gente fez plugin de estatísticas e o outro a gente está fazendo um porque é um site de notícias que ele quer fazer uma integração com um aplicativo, que é o site dele em WordPress. E tem dois projetos na fila, um é um site normal e um é um e-commerce que já está fechado que a gente vai fazer em WordPress também. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês, uma parte do meu empreendedorismo que eu fiz, que eu mudei de carreira, trabalhava na área comercial e depois fui para o dev. Então, agradeço. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Obrigada. 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 Obrigada.